A CIDADE NO BRASIL Algo muito sério é a extinção do Cerrado. Cerrado, em pé! Não guia a gente! Um patrimônio de tão grande valor como a Chapada dos Veadeiros na mão de um Estado guiado pelo agronegócio. Uma mineradora vai vir aqui, vai destruir tudo. Deixando aqui só o estrago. Está autorizada a construção de pequenas centrais hidrelétricas. Na área de proteção ambiental. Os criminosos estão pondo fogo na mata como represário à ampliação do parque. Nós estamos nos destruindo sem saber. O Cerrado já entrou num processo de extinção praticamente irreversível. Nós somos aqui o que sobrou dessas terras que levaram milhões de anos para crescer e que foram destruídas no Brasil inteiro. Ele é responsável por 75% da vazão nas principais bacias do país. O avanço da fronteira agrícola está minando esse berço das águas. Isso aqui é uma maravilha, é um paraíso. O pessoal ama isso aqui. Tem gente que vem aqui e não quer ir embora. O país com o maior potencial para exploração do turismo de natureza no mundo é o Brasil. Estamos caminhando com os meninos na cachoeira, tendo contato com a natureza. O avanço da agricultura é um avanço necessário. Essas monoculturas não abastecem Alto Paraíso em nenhuma região aqui. É tudo para exportação. Estão destruindo o ecossistema para sempre. Estou aqui fazendo a defesa do agricultor mesmo. Preservar é o pior negócio do mundo. Eu não quero estar viva para ver. Porque eu acho que vai doer muito. Vai me arrancar a minha vida.